E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro E hoje galera, finalmente a gente conseguiu fazer uma expedição gigante Conseguiu achar um deserto, não é mesmo Carlos? Sim, foi complicado, mas a gente já encontrou né? Isso galera, é como o nosso velho ditado diz Quando a gente tá procurando alguma coisa, a gente nunca acha E esse minério, esse deserto galera, a gente achou quando a gente tava saindo numa expedição pra minerar Porque a gente tava sem bastante itens, sem carvão e tal, sem essas coisas essenciais Então né, a gente saiu pra pegar, a gente saiu pra minerar, procurar cavernas e a gente acabou achando um deserto, não é isso cara? Com certeza, se você tava procurando cavernas e não tava encontrando cavernas nenhuma É, a gente pegou e achou um deserto É isso aí galera, o que a gente tá afim de procurar, a gente não acha Então, sem perder tempo, vamos logo tirar essa neve daqui né Scar? Só vamos né? Nessa parte aqui, eu vou deixar vocês verem aqui, porque é tão pouco, tão rápido né, pegar essas neves Que você só me segura o dedo aqui rapidão E o Scar nem tá fazendo nada, quem tá trabalhando aqui sou eu Tá lá escondido É bom que minha pá vai acabar agora e você vai ter que fazer né, agora Agora é sua vez, pode lá acabar com o resto, que minha pá quebrou Não, vai quebrar Ah, se eu gostei E vai ter que fazer eu tapar hein Nossa, você é a lenha, tem? Basta a pá aí Ah, eu quero fazer O que que tem você lento? Deixa eu trabalhar na minha velocidade Basta a pá aí ainda logo Que você enrola demais Ó, aprende Eu não vou falar nada pra você não, porque não sou obrigado Ah, então não fala Aí eu tô pedindo pra você falar nada mesmo Rapaz Quer terminar de quebrar isso aqui? Nossa casa vai virar um breu aqui Vai ser um lugar pra nascer monstros galera Poxa, essas bolinhas deu um eggzinho aqui Ó, meio que cavadinho Galera, né, eu vou acelerar aqui o vídeo com vocês Enquanto eu e o Scar colocam esses arinhentos aqui Porque esse aqui é chato pra caramba, né Scar? Demais Ele tá cavando É, aqui tá até de boa por enquanto Mas agora essas bolinhas aqui dão um jeito de sumir Aí fica mais de boa Então galera, eu vou acelerar aqui e agora eu volto Tchau 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 Galera, eu voltei aqui e finalmente eu consegui colocar todas as coisas ali O Scar chegou até a cair de tanta de bolinha de neve que tinha ali, né Scar? Pois é, e um zumbi que tá aqui a me matar Seu celular não aguentou não Eu quase morri ali pra um zumbizinho que tava ali me perseguindo com uma espada de ferro ainda Nem passei com espada normal Nossa, mas esse esqueleto aqui tá de hack, não é possível Ele tá atirando pra frente e tá me acertando atrás de mim, entendeu? Tipo, eu tô atrás dele e ele tá me acertando Olha aqui galera, como vocês podem ver A casa ficou com um tom bem melhor do que antes, né Scar? Não tá aquele negócio branco Feio pra caramba Eu tô gostando muito do teto Esse teto depois, galera, a gente vai ter que pensar o que a gente pode substituir Porque eu também não gostei, mas não Mas é o que tem pra agora, né Scar? Ah, tá bom E galera, o que a gente quer fazer agora É pegar ali e construir É... Pegar ali e construir a nossa... É... Coisa de encantamento e também... A gente também quer construir O nosso bagulho lá de... Gente, tá difícil sair as coisas aqui Ah, de fazer poção Tá difícil sair as coisas aqui da minha boca Que eu tô esquecendo de tudo que eu tenho que falar É o cantinho da poção De encantamento Que a gente vai fazer no subsolo da casa Isso aí galera Então... Hoje aqui a gente vai pegar aqui E vai construir o subsolo da casa com vocês Deixa eu pegar aqui Deixa eu dar o palco de bolinha de neve aqui Pra esse cara ficar com um leque E eu tô aqui tentando dar uma iluminadinha aqui, tá? Né? Amenizar um pouco esses mobs, né? Que é difícil esse montante de mobs aí Nossa, tá cheio de creepers aqui, cara Vamos levar eles pra... Ir lá pra nossa casa Dar uma passeada Hum, eu trouxe pra você aí, mas... Hã? Olha aqui galera Consegui fazer aqui A nossa mesa de encantamento Eu acho que ela é bem igualzinho Do PC mesmo É igualzinho Do Minecraft PC Nossa, mas esses bichos São muito chatos, galera Na moral Eu tô aqui Mó de boa Quebrando minha mesa de encantamento E eles enchem o saco Vai morrer Explodiu Eu tô com fome Não dou conta de correr Meu Deus Pega alguma coisa pra comer Ai, agora não Calma aí Eu vou é dormir, tá? O seu jeito Sai aí Que essa cama é a minha Essa cama é minha, rapaz Agora eu vou ter que sair procurando cama de baú Acho que tem não aí Não, eu quero lan Eu quero a cama Mas lá, você faz cama Não é Aqui, achei a cama Só pra você parar de ser chato Eu vou dormir em cima de cima Olhando pra madeira Eu tô olhando pra uma pedra Eita pra ele Eu vou morrer aqui Você tá zoando que eu fui dormir Eu tô tentando salvar Nossa, e olha onde é que eu nasci No spawn Não Olha aqui Em cima da árvore Delícia Antes disso Que eu nasci no spawn O macaco O macaco veio aqui Começou Lione É que meus itens Foram ir parar Galera Essa árvore é assassina Eu nunca mais Eu dormi nela Também que ideia Dormir assim Numa árvore Assim Eu vou pôr minha cama Dentro da casa Agora pra mim Fazer meu spawn Vamos lá galera A comunicação é comida pra mim Que eu não tá feio Eu achei Achei pão Pão é bom O galera Onde as carnes estavam aqui? Suas carnes Você comeu tudo, né? Suas carnes de galinha Ah, é lógico O galera Então Sem perder tempo Vamos aqui Começar A quebrar aqui Pra gente poder Fazer nossa Subterrânea Né Scar Sim Então vem cá Me ajudar Que agora Não vou fazer tudo Sozinho não Olha o zumbizinho Ali na galinha Cadê? Tá alguém matando A sua villager O zumbizinho Na galinha Matou Matou É o zombie villager Não, mas dá pra Dá pra curar de novo Nosso zombie villager Ah, mas vai fazer o que Que esse zombie villager, né? Ah, velho Não dá pra trocar É, velho Nossa Eu tô andando Mó de boa Aqui Olha onde é que foi Meu win Agora eu não quero mais vocês Vou te isolar Joguei lá no pântano Só que a gente tem que pensar Que aonde é que a gente Vai fazer pra descer, né? A nossa escada Justamente Tava pensando Sei lá Fazer tipo num canto Tá ligado? Tipo assim A gente pega aqui A gente faz nos dois cantos Sabe? Tipo Só que pra um lado A gente faz Pra poção E encantamento E pro outro A gente faz Tipo uma sala de baú Alguma coisa assim Sabe? Dá pra gente dividir em quatro, né? Tipo uma parte Dois quartos Da área A gente faz Tipo armazém Aí um quarto Pra poção E um quarto Pra Encantamento É isso que eu Acabei de falar Não, se for Ah Eu falei um dos lados Pra encantamento E também pra poção E o outro pra armazenamento É É É que eu entendi Beleza Galera Voltei aqui E finalmente A gente decidiu A gente decidiu Que a gente vai colocar A parede aqui De tijolo de pedra E vai colocar O chão De madeira escura Né, Scar? Pra dar um contraste Legal Que o teto Já vai ser de arenito Né? Por causa Que a gente Tá aproveitando Do chão Né, Scar? Pois é Vai ficar Pra mim Acho que vai dar Uma mistura Legal de cores Isso aí, galera Então vamos Mão na obra Aqui, né, Scar? Mão na pá É, mão na pá Porque aqui Eu achei que a gente Já teve aqui Um pouco de De coisa aqui Pra gente pegar Um pouco de pedregulho Mas nem tem Essa maioria aqui É só É só na base Da pá mesmo Então É isso mesmo Então vamos Aqui na pá mesmo Já que é pá A gente vai na pá Então, galera Aqui pro Vídeo não ficar muito longo Eu acho que Em vez de cortar Aqui com vocês Eu vou acelerar Porque eu acho Que isso deixa o vídeo Um pouco mais dinâmico Né, Scar? Com certeza Então é isso, galera Eu vou acelerar Aqui pra vocês Então quanto isso Eu curto a música Aí de fundo Então, falou Eu vou acelerar Eu vou acelerar E assim... Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 A parede fica mais esquisita ainda. Fica nada, no chão ficou um negócio parecendo que tem down. Sei lá, tipo uma coisa assim. Olha, viu o tanto ficou melhor? Só que tem que ficar simétrico. Pronto. Não, só três, tá bom. Assim é simétrico, né? Super. Tipo simétrico, igual essa parede, né? Aham. Hum, como assim? Esquece. Deixa eu botar aqui sim. Se você tivesse me falado o que era, eu ia destruir a parede. O que você vai pôr em cima dessas coisas aí? O suporte. Vamos colocar ele de cá, ó. Esse lado aqui. Na frente? Uhum. Aí tem que colocar mais de um, né? Ah, mas vamos colocar mais de um. Pode colocar uns... Um, dois, três, quatro, cinco suportes. Pode ser. Quanto mais, melhor. Porque a gente... Depois a gente pode fazer os... E tem frame e colocar ali, né? Uns... Uns bangzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então... Peraí. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, um, dois, três, quatro. Cinco. Assim? É, né? É. É. Depois a gente toca esse bloco debaixo dele. Eu tinha confundido, na real. Na real, eu tava confundindo isso aqui com coisa, porque... Com... É... A coisa de encantamento. Porque é ela que fica a massa embaixo de uma obsidian, né? Sim. E na real, eu ia dar essa ideia pra gente colocar, tipo, uma nossa farm de fungos do nether aqui, né? Dá pra gente fazer aqui, ó. Pra trás. É. A gente faz, tipo, mais uma linha aqui, né? Então, mas... Não precisa ser muito grande. É. Só uma... Pra gente... Bota de vidro. O que de vidro? Aqui, um pedaço da parede aqui, só pra abrir a farm. Uhum. Acho que ficar é massa. Só que são assuntos pro próximo episódio, né, galera? Que esse episódio aqui, eu acho, já tá ficando muito grande. Então, a gente vai ter que finalizar ele por aqui, né, Scar? Beleza. Então, galera. Esse aqui foi o episódio de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Porque ajuda o canal a crescer cada vez mais. E também, não esqueça de deixar aquele comentário. Que ajuda bastante, né, Scar? Nossa, e como? A gente vai ter o maior prazer em responder vocês aí, tá, galera? Isso mesmo. Bom, galera, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até mais. E eu fui. Falou, galera. Até o próximo episódio. E fui!